Olá, então nesta aula nós vamos desenvolver aqui a sessão de posts recentes. Cadastrei um post na aula anterior com vocês e é importante que você tenha pelo menos três posts aí cadastrados para que ele fique com essa aparência e a gente possa configurar aqui essa sessão, tá bom? Então você vai abrir aí a página home, é a nossa página que nós estamos editando. Nós podemos colocar aqui cada elemento individualmente ou a nossa sessão de posts é muito parecida com a sessão de vídeos novos, aqui nós vamos aproveitar esse texto e o botão. Então para isso a gente duplica essa sessão, aí você já sabe como criar os elementos aqui, então para facilitar a gente pode duplicar essa sessão, duplica ela toda. Vem aqui embaixo, carrega essa sessão mais para baixo aqui para o final, vem aqui, carrega ela para cá e vamos fazer as alterações aqui. A primeira coisa que nós vamos alterar aqui é a imagem de fundo. Veja que aqui eu coloquei uma imagem, é escrito blog aqui e nós vamos fazer essa alteração de imagem, estilo, agora na biblioteca a imagem já está aqui, a imagem que a gente precisa, eu vou só nomear o título aqui corretamente, tirar esses traços aqui da imagem, do texto, e vou colocar o texto alternativo e inserir a imagem aqui. Pronto, o restante já está configurado, que a gente já configurou lá na sessão, eu vou alterar aqui o texto, que é posts recentes e o botão, o texto do botão é mais posts. O link aqui vai ser o link para o blog, então você copia esse link aqui, aqui no menu, no cabeçalho aqui, você pega esse link, copia e cola aqui, clica aqui em opções do link e desmarca essa opção, deixa assim, o ícone, a gente atualiza o ícone também, clica aqui no ícone, vamos colocar esse ícone aqui, ok, buscar aqui o ícone, e location, clica aqui em todos os íconos, é esse ícone aqui, clica, selecionar e inserir o ícone, bom, o ícone está trocado, o que ficou errado é mais, mais, opa, mais posts, isso aqui é mais posts, agora vamos alterar aqui, tá, isso aqui a gente não precisa, então eu vou, a gente pode excluir aqui, essas colunas, tá, clica, excluir, exclui todas essas colunas, tem que clicar no lugar certo para não excluir nada errado aqui, tá, então agora eu vou adicionar os posts aqui, nessa hora aqui é preciso, é necessário que você tenha cadastrado pelo menos três posts aí no seu WordPress, tá, senão não vai, você não vai conseguir fazer as configurações aqui corretamente, para isso, então, se você não cadastrou os posts, assiste a aula anterior onde eu ensino como cadastro um post no WordPress, e vem nessa aula e dá continuidade aí, feito isso, nós vamos selecionar um elemento do tema, tá, esses elementos aqui, que tem esse nome aqui, o nome do tema, são os elementos do tema, os demais elementos são elementos do próprio plugin, certo, então o tema, ele complementa o plugin, tá, a gente pode pegar os elementos do tema e construir aqui o nosso layout também, para isso a gente vai pegar os elementos de posts aqui, que é esse elemento grid e carrossel posts, você vai clicar no elemento e vai arrastar e soltar ele aqui, tá, dentro dessa coluna aqui. Feito isso, ele já vai buscar no banco de dados do WordPress os artigos cadastrados, tá, para a gente poder fazer a configuração, e aos poucos ele vai começando a ganhar forma aí, a nossa página com a seção de posts recentes. Agora aqui, selecionado esse elemento aqui de posts, grid, a gente coloca aqui o número de colunas, três colunas, que a gente quer apenas três colunas, e content layout, o layout, o conteúdo do layout, a gente quer boxes, não quer o layout, o conteúdo todo, tá, a gente quer o conteúdo reduzido, vende que agora o conteúdo está reduzido aqui, mouse over, pode deixar marcado desse jeito aqui, mostrar, o que a gente quer que ele mostre, se a gente quiser que ele não mostre a imagem, ele não, a gente desmarca aqui, ele não mostra a imagem, mostra só texto, mas a gente deixa, a gente quer a imagem também, aqui, mostrar o título, se a gente desmarcar também, ele não mostra o título, ele mostra só parte do conteúdo do artigo, mas a gente quer o título também, e as informações do post, a gente não quer, por exemplo, data, categoria, botão aqui para você editar, se você tiver logado no WordPress, a gente não quer isso tudo aqui, a gente só quer o título e o botão aqui, o link, leia mais, tá, então para isso a gente desmarca aqui as informações do post, e já elimina aqui algumas coisas, agora a gente vem aqui, conteúdo do post, a gente não quer, a gente desliga também, e vai ficar assim, olha só, a gente só quer o título mesmo, e o botão leia mais, esse balãozinho aqui, de comentários, quantos comentários esse post recebeu, a gente não quer, a gente desliga aqui também o número de comentários, e a gente quer a nossa configuração assim, seria isso, você deixa aqui como está, 160, as informações, aqui não precisa mexer também, tá, feito isso, você vem aqui em conteúdo, número de posts para mostrar, aqui ele está mostrando 5 posts, que eu tenho 5 posts cadastrados, a gente não quer, a gente quer só 3 posts, então, vou configurar aqui 3 posts, então a parte dele só mostra 3 posts aqui, ordenar por data, ou título, tem várias formas de ordenar, ou número de comentários, ou data de modificação, ou por autor, a gente deixa só apenas por data, e em qual ordem, descendente ou ascendente, do maior para o menor, ou do menor para o maior, a gente deixa aqui, do jeito que está mesmo assim, descendente. Se você quiser incluir algum post específico aqui, você vai precisar do ID desse post, tá, cada post ele tem um número, ele tem um ID, então você vai pegar o ID do post, e vai colocar aqui o número do post que você quer que seja incluído aqui. Se você quiser excluir algum post, você faz a mesma coisa, você exclui o post através do ID dele, você vai pegar o ID do post, você vai digitar o número do ID aqui, e esse post não vai aparecer aqui, nessa página, nessa apresentação aqui, certo? paginação, aqui não tem paginação, então a gente não precisa colocar, tá, o estilo vai paginar aqui, ou se você quiser, você pode paginar, mas como a gente já selecionou 3 posts aqui apenas, e não vai paginar aqui, então a gente não precisa configurar isso aqui. O estilo, você vai modificar aqui o aspecto rádio da imagem, tá, vamos colocar ele com esse aspecto de 16, 16.9, que é isso aqui, ele vai ficar com o aspecto mais widescreen. Se você analisar aqui, esse aqui ele pegou esse aspecto. Agora vamos fazer mais uma modificação, a gente pode, se você quiser alterar a cor do título, por exemplo, se você quiser colocar o título amarelo, você seleciona aqui a cor, se você quiser colocar azul, você configura do jeito que você achar mais interessante aí, tá? Eu poderia colocar o azul aqui, eu deixei ele preto, mas eu poderia colocar o azul aqui também, tá? Porque é o seu critério. Eu vou colocar aqui azul, só pra gente deixar um pouco diferente. A tipografia, você pode definir aqui também, o peso, o tamanho, colocar aqui o peso normal, é... voltar aqui pro default, se você quiser colocar tudo maiúsculo, você faz essa configuração toda aqui, em tipografia. Tá? Eu vou deixar assim mesmo, aqui, isso aqui a gente não mexe também, essas configurações aqui, a gente não mexe, isso aqui, ó, é toda a configuração aqui dessa parte aqui. Se eu quiser configurar o layer mais, por exemplo, eu posso alterar o tipo de fundo, uma cor, por exemplo, se eu colocar aqui o laranja, aí ele muda o fundo aqui do layer mais. Se quiser um azul, eu vou limpar, não vou fazer nenhuma modificação. Se quiser colocar um botão, ou se eu quiser colocar um sombra no bloco, se quiser colocar aqui um text shadow, se você quiser colocar configurações específicas, ou você faz tudo isso aqui. Aqui, olha só. Sombra de bloco, aí ele põe uma sombra aqui. A gente não quer nada disso, tá? A gente quer apenas assim. Mas é aqui que você faz essas configurações aí. Aqui em avançado, a gente não mexe nada, deixa como está. A gente volta aqui para layout e vamos fazer uma pequena configuração aqui. Qual o tipo de itens, como é que são os itens que nós vamos mostrar aqui. Você vai mudar para grid, modern, style. Mas vamos colocar um estilo moderno aqui no grid. Veja que ele já modificou. O estilo já deu essa diferença quando você passa o mouse, esse efeito de over aí. Se você for olhar aqui no site, ele tem esse mesmo efeito. Certo? Então, a nossa sessão já está completa. A sessão de posts recentes. É apenas isso. Já está com as configurações necessárias. Ok? Se a gente atualizar aqui e ver as alterações, você pode ver aí que já está aqui certinho os posts recentes. Está pegando cada post aqui. Se a gente clicar aqui, ele vai para a página de blog onde vai mostrar todos os posts cadastrados. E se a gente clicar em cada post aqui, ele vai mostrar um post específico. Certo? Eu te espero na próxima aula onde nós vamos criar a que a sessão receba meus conteúdos com esses dois botões aqui e esse fundo. Espero lá. Tchau, tchau.